Música Amigos, amigas, visitantes e colaboradores do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, hoje nós estamos vindo aqui não só para falar do acidente que aconteceu com essa família, também para falar do livramento de Deus e Nossa Senhora que protegeu essa família, que saíram desse acidente, graças a Deus, sem nenhum arranhão. Como vocês estão vendo nas imagens aí, esse carro foi imprensado entre dois caminhões, lá na BR-376, em Ponta Grossa, no Campo Gerais do Paraná. E aconteceu ontem, no final da manhã, da sexta-feira, dia 21. A família que estava dentro do veículo que foi esmagado entre dois caminhões, graças a Deus, não tiveram nenhum ferimento. Dentro do carro tinha três pessoas, o casal no banco da frente e uma criança atrás. E de acordo com o motorista sobrevivente, eles viajavam de volta para casa no momento do acidente. O carro estava parado em um congestionamento quando foi atingido pelo caminhão que estava atrás. A reportagem da RPC, o caminhoneiro disse que a carreta estava carregada com açúcar e afirmou que o veículo também estava parado no congestionamento, inclusive com ele e uma outra ocupante aguardando do lado de fora. Eles contaram ainda terem percebido o caminhão começar a descer sozinho. O carro acabou prensado. O motorista da carreta e o passageiro não estavam na cabine na hora do acidente. Eles andavam pela pista quando perceberam que o caminhão começou a se movimentar. É coisa de Deus, porque o caminhão estava parado, meu filho estava por lá de fora junto comigo e o caminhão desceu. Corri, ainda abri a porta, entrei dentro e consegui nem pisar no freio ainda do caminhão. Foi a sorte, porque senão tinha amagado o carro tudo. Foi a bênção de Deus. As três pessoas que estavam no carro não se machucaram. Essa batida foi no trevo Eurico Batista, início da BR-376, para quem sai para a PR-151. E agora eu vou colocar um pedacinho da reportagem original para vocês verem, em que o motorista sobrevivente fala para a repórter, ela vai explicar isso direitinho aí, que no momento do acidente ele estava com a medalhinha de Nossa Senhora. Neste carro estavam três pessoas, duas pessoas no banco da frente, motorista, passageiro e uma criança no banco de trás. Eles não conseguiram sair abrindo a porta. Você pode ver que a porta nem abre, né? Eles tiveram que sair realmente pelo vidro e saíram, por incrível que pareça, sem nenhum arranhão. Estava até conversando aqui com o motorista há pouco, ele está bastante assustado com tudo o que aconteceu, se recuperando do susto. Me explicou que está com uma medalhinha de Nossa Senhora aí, protegido, agradecendo por estar bem, por estar com todo mundo sem nenhum ferimento. Foi realmente o susto e os danos materiais, os motoristas se resolvendo agora nessa questão aqui no trânsito. Pois bem, pessoal, eram essas as informações que eu tinha desse acidente para você. E claro que ficamos felizes demais em saber que nenhuma pessoa se feriu nesse acidente e que foram só danos materiais. Danos materiais, isso aí resolve-se depois, né? O importante é a família estar bem e graças a Deus, pela que a repórter falou, está todo mundo tranquilo. No mais, pessoal, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida, tudo de bom e até a próxima.